É um programa Priscilove no ar e os apaixonados ligadinhos com o rádio sintonizado aqui com o Priscilo, o locutor mais romântico do Brasil. Programa Priscilove. É, e a semana especial continua, a semana de cartinhas para as cremosas que tem aquele apelido carinhoso, aquele apelido gostoso. E hoje a cartinha é para a Gi, a pequena Gi que está na sintonia, quem manda é o Alain da pastelaria. Vamos então ler a cartinha do Alain, o pasteleiro apaixonado. Gi, eu sou o Alain, tenho duas paixões, você e pastéis, pastéis de sabores mais variados e diversos. Vem me conhecer que eu te conquisto pelas delícias da minha pastelaria. Eu tenho 39 anos e sou do signo de Capricórnio. Ah, Gi, seja qual Gi você for, eu aceito o seu amor. Gi, pode me chamar de fritura, porque afinal de contas, eu só tenho óleos pra você. Ei! Vem aqui, te quero do meu lar. Vem, tá, gente. Tchau, tchau